Você pode... Aí você vai me tirar, Dom. Beleza. Assim, a gente consegue te ouvir, mas você não está aparecendo. Vou entrar aqui para disparar até o pessoal chegar. Você me ouve? Eu te ouço. Não tira, não ouve nada. Eu vou desligar meu microfone. Tá. Agora eu não ouço. Mandando aqui para o pessoal. Vamos lá. Eduardo Monteiro Rosado aí já está com a gente. Grande Dudu. Esperar uns cinco minutinhos para o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou publicar aqui no Facebook a transmissão. Quem já estiver chegando aí, quiser compartilhar, fiquem à vontade. Inclusive, por favor. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Stephanie. Pessoal reunidinho aí, todos em casa. A gente está terminando aqui. Só falta dois grupos para eu publicar rapidinho. Pronto. Bom, pessoal. Vamos nessa. Vamos começar, né? Primeiro, agradecer a todo mundo que já está aí. Agradecer a todo mundo que vai chegar. Nem todo mundo vai estar aqui agora no momento da introdução. Então, eu vou tentar dar uma breve alongada nela, enquanto o pessoal entra. Eu quero agradecer o Amorim também, que vai entrar daqui a pouco aqui com a gente, para falar sobre a obra Princípios Básicos do Marxismo, do Comunismo, perdão, que o Engels escreveu. Esse texto é muito interessante, porque ele não é exatamente completo. Ele é um esboço, um rascunho para o que seria, posteriormente, o Manifesto Comunista. Então, o Engels começa a escrever isso com as ideias do que era para ser o Manifesto Comunista. Mas isso não vai para frente, depois escreve o Manifesto Comunista. Mas a gente vai ver, nesse livro, que muitas das coisas que estão no Manifesto Comunista estão presentes nesse texto também. São dois textos que se comunicam muito. Então, é muito interessante que quem estiver vendo essa transmissão e não tiver visto a outra, depois acompanhe e assista a outra, porque vai ver que muitos assuntos realmente se intercalam e muitas coisas a gente fala mais sobre na outra transmissão. O Engels, ele, com certeza, foi a pessoa que mais contribuiu com a confissão do Marxismo. E eu, particularmente, acho que Engels e Marx são indissociáveis. Ambos estão sempre juntos, inclusive nas obras de maturidade do Marx. É o Engels quem vai, de fato, sintetizar o livro 2 e 3 do Capital. Então, e posteriormente, a grande teoria da mais-valia, muito conhecida, vai ser sintetizada por um discípulo, até certo ponto, do Engels. O Engels, o Kautsky, que vai publicar já em 1909, se eu não me engano. O Engels, ele nasceu em Barmen, que era uma cidade na província da Prússia Renana. E ele vai estudar lá, em outra cidade que eu tenho o nome aqui num livro excelente, é Eberfeld. Ele vai estudar em Barmen, em Eberfeld. E ele é filho de um empresário, né, um industrial da área do TEAR. Então, o Engels, ele, apesar de não pertencer à classe, às classes mais baixas, né, à classe proletária, ele vai ter contato, muito contato com essa classe, quando ele vai pra Manchester, na Inglaterra, passa dois anos numa firma. E nesses dois anos que ele passa nessa firma, ele vai escrever o livro A Situação da Classe Operária na Inglaterra. Que é, assim, um livro muito interessante, né, que vai daí os primeiros insights pra ele formular, né, e se aproximar das teorias socialistas que tinham até então. Esse livro aqui que eu tirei essa citação é um livro muito bom, ele tá na recomendação também de leitura complementar desse módulo introdutório. E o Engels, ele vai conhecer o Marx em 1842. Em 1842 eles se conhecem, eles vão se conhecer no contexto de trânsito do Engels, entre França e Inglaterra. E aqui até cita que foi a... Através da Gazeta Renana, muito famosa, né, que tem os primeiros escritos de Marx, aquela época da juventude hegeliana, jovens hegelianos de esquerda, que ele vai conhecer os escritos do Marx e vai achar muito interessante, né. O ponto de vista crítico dos dois já se casa desde o princípio. E, posteriormente, né, com todo o avanço teórico, político dessas duas figuras, eles vão se juntar e começar a escrever as suas obras. A primeira obra que eles escreveram juntos, assim, de fato, então me falha a memória, é A Sagrada Família, que é um livro crítico, né, muito crítico. A gente já vê ali um teor que vai se alastrar por todo o resto da vida criativa desses dois. E, pra mim, sem dúvidas, o livro, assim, fora de sério, do Engels, é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Que é de autoria dele e é muito bom. É muito bom, inclusive, nesse texto aqui, que vem antes da origem da família, da propriedade privada, esse texto aqui sendo o princípio dos básicos do comunismo, tem uma parte que ele vai falar sobre esse futuro da família e, só posteriormente, ele escreve esse livro aqui, que, nossa, é muito bom. Recomendo a todos a leitura. E agora eu vou convidar o Amorim pra aparecer aí, pra se manifestar. e a gente vai entrar já na obra do Engels, princípios básicos do comunismo. Amorim, se apresente aí, por favor. Ativar o som aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Boa tarde, João. Como é que tá aí? Eu fiz uma pergunta bem na hora que você tava bebendo o trem. É. Tá tudo em cima, cara. Tudo ótimo. A galera talvez não saiba. A gente tem um delay entre o João e eu aqui, os convidados, tem um delay de alguns segundos. Então, às vezes, a gente fala uma coisa, dá a impressão que a pessoa tá pensando, mas, na verdade, que ela nem escutou ainda o que a outra pessoa falou. Pessoal, legal. Muito bom estar aqui. É muito bom a gente poder discutir, ler coisa boa, conversar sobre coisa boa. E os textos de Marx e Engels, além de serem textos fantásticos, eles são extremamente necessários. Então, quando eu vi que eu tive a oportunidade, quando eu me vi diante da oportunidade de trabalhar especificamente com esse texto aqui, que é o Princípios do Comunismo, do Engels, eu fiquei muito feliz, fiquei muito empolgado. O João e eu tivemos uma primeira conversa e, a partir de então, a gente organizou as atividades dessa tarde de hoje. João, hoje a gente preparou algumas coisas, entre elas, preparamos um sorteio, cara. É isso mesmo? Isso aí, cara. Vamos ter sorteio aqui. Viramos influencer, né? Essa é a realidade. A gente tem que se adequar. Se o Lenin pudesse ver o que a gente tá fazendo aqui, ele estaria orgulhoso. Não, mas ele certamente fez o que ele pôde na época dele, então a gente tem que fazer o que a gente pode na nossa época aqui também. Deixa eu te perguntar uma coisa. A tela do sorteador tá aí aparecendo pra você na cabine de comando? Tá. Não, beleza. Então, galera, daqui a pouquinho, nós vamos fazer o sorteio de dois livros desse aqui. Nós vamos sortear dois manifestos do Partido Comunista, dessa edição, da Editora Expressão Popular. Edição muito boa, tá? Essa aqui eu tenho há muito tempo já, essa edição, gosto muito dela, tá toda rabiscada. E você pode ganhar uma dessa. Nós vamos fazer dois sorteios aqui no decorrer da nossa apresentação, tá? A apresentação aqui... Vale citar que o sorteio, ele acontece pra quem é inscrito. Então, se você tá inscrito no programa, se você preencheu lá o Forms, você participa do sorteio. Se você não tá inscrito, se inscreve, porque aí na descrição, se você rolar um pouquinho pra baixo a tela, você vai ver um link, o Linktree, e ele é um link que já agrega vários outros links relativos ao Coletivo da Cultura, e lá vai estar o link do formulário de inscrição no curso. Show de bola. Então, ó, quem não se inscreveu, quem tá assistindo aí e não se inscreveu, corre lá, se inscreva. Por enquanto, nós temos 66 pessoas inscritas, que é o número de... que nós colocamos ali no sorteador. Então, daqui a pouco, daqui a pouco... Não sabemos que hora, a hora correta que será o sorteio, né, João? Em algum momento da live, nós vamos fazer o sorteio. Aí o João verifica pra gente se manteve o 66, se mais alguém se inscreveu. E a gente faz o sorteio do primeiro livro, e mais tarde a gente faz o sorteio do segundo livro, tá? E você vai receber esse livro na sua casa, sem custos, tá? Você vai receber... Nós não vamos te encontrar, te dar um abraço, nós vamos deixar na sua caixinha de correio, mas a gente te avisa pelo WhatsApp antes de... Tá bom, turminha? Então vamos lá. Princípios do comunismo. Esse livro, como o João já colocou, ele é um livro introdutório. Ele foi feito antes do manifesto. Então, o que acontece? Ele tá num sistema bem pedagógico, bem didático mesmo, de perguntas e respostas. Então, são originalmente 25 perguntas, algumas não estão respondidas, e essas a gente vai dizer quais são, mas ele tá muito bem separadinho, os assuntos estão muito bem separadinhos. O João e eu, quando a gente conversou sobre como seria feito esse trabalho, a gente resolveu o que seria feito nesse sistema de perguntas e respostas mesmo. E eu vou perguntar pro João agora, já vou sair queimando a largada, porque é a primeira pergunta que o Engels faz. A pergunta é o que é comunismo, João? O que é comunismo? Me ajuda. Essa pergunta é muito interessante, e a resposta que o Engels dá é mais interessante ainda. Pra mim, assim, a primeira vez que eu li, eu falei, puta, isso aqui é fantástico, cara, porque essa é de fato, eu acho que a melhor resposta que tem pra sintetizar o que é comunismo. E ele responde aqui no texto mesmo, o comunismo é a doutrina das condições de libertação do proletariado. E isso é interessante, porque muitas vezes na escolinha, quando a gente tá lá, a gente aprende, ah, o que é comunismo, não sei o quê, como se fosse puramente uma organização econômica. Mas o comunismo é toda uma organização social que depende de várias condições pra que a classe do proletariado se encontre liberta e que as classes deixem de existir, né? É a abolição da propriedade privada, que é o ponto mais citado pra associar o comunismo, é uma das condições dentro dessa doutrina de condições. Porque a principal, com certeza, a abolição da propriedade privada, porque a abolição da propriedade privada torna obsoleta a existência de classes. Então, o Engels vai dar essa resposta aqui, com certeza, genial, né, acerca do tema. E é interessante também pontuar que essa perspectiva de condição de libertação, de autonomia, de autodeterminação, ela vem muito, ela é muito característica dessa fase de Marx e Engels jovens, né? Que é a fase humanista do Marx, do novo, do jovem Marx, né? Em contraposição do velho Marx, que vai se tornar uma figura mais focada na economia, na estrutura que rege. Esse Marx era o Marx da alienação, o Marx que estava muito ligado nessa filosofia humanista tatuoda, e isso, esse tema da libertação, ele é tratado pela primeira vez por Marx em 1844, quando ele escreve os manuscritos econômicos, filosóficos de 1844, ou os manuscritos de Paris também, né? Porque foram escritos em Paris. E ele vai tratar aí de vários, uma gama de temas muito grandes, inclusive a própria alienação, né? Que casa muito com a libertação do proletariado. Show de bola. Não, é isso mesmo. Opa, pode falar. Tá à vontade. Não, tranquilo, show de bola. Ou seja, o comunismo é muito associado à abolição da propriedade privada, e ele já diz que não somente isso. Não tem como, na verdade, o comunismo é a doutrina de libertação do proletário, mas não tem como libertar o proletário sem abolir a propriedade privada. Então, esta é a condição daquela. E aí, ficam outras perguntas, né? Seria, em tese, o que é a libertação? Você já falou que ele trabalha isso em outros textos e tudo mais, mas a gente já pode estar aqui que a libertação é tão somente a mudança de uma vida de opressão, de infelicidade por uma vida plena, por uma vida em que as pessoas, em que a sociedade possui as condições plenas para garantir a sua subsistência. Essa é a ideia de libertação. E aí, falta a gente perguntar o que é proletariado, que é exatamente essa segunda pergunta que ele faz, o item 2. O que é proletariado? E aí, uma resposta mais longa que ele dá, que eu gostaria de começar pelo finalzinho. Quem estiver acompanhando o contexto em mãos, ou com o livro, no caso, eu estou com o livro da expressão popular também, essa coleção que é muito boa, ou se você quiser acompanhar pela internet, vai lá no marxist.org, seleciona textos de língua portuguesa, seleciona o manifesto, tem alguns trechos lá que nós vamos, alguns trechos que nós vamos ler, né? Mas você vai ver aí que no finalzinho desse capítulo, ele começa falando assim, que o proletariado é a classe proletária, aliás, o proletariado ou classe proletária é a classe operária do século XIX, a classe trabalhadora do século XIX. Por que que eu estou começando pelo final? Porque ele vai explicar, ele explica o que que é proletariado e lá no finalzinho ele fala isso, ele fala que a classe proletária é a classe trabalhadora do século XIX. Por que que eu estou chamando atenção disso? Porque isso não está claro para todo mundo, que existe uma diferença entre proletariado, proletariado é uma coisa, classe trabalhadora é outra. Ah, não, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Por que que não é a mesma coisa? Porque proletariado, e isso vai ser trabalhado no decorrer do texto, nem sempre existiu proletariado. Classe trabalhadora sempre existiu. e sempre vai existir também. Por quê? Porque enquanto existir trabalho, existirá classe trabalhadora. Mas em vários momentos a gente trata os dois como sendo sinônimos e eles não são sinônimos. A classe trabalhadora existirá enquanto existir trabalho. Mas quem que é essa classe trabalhadora do século XIX? No texto está lá assim. o proletariado é a classe social que tira o seu sustento única e exclusivamente da venda do seu trabalho sem se beneficiar do lucro de qualquer capital. Então essa é a definição de proletariado para ele. Para ele, naquele momento ali, essa é a classe trabalhadora do século XIX. É a galerinha que tira o seu sustento única e exclusivamente da venda do seu trabalho e não ganha dinheiro com mais nada. Opa! Existem diferenças dessa classe trabalhadora do século XIX para a classe trabalhadora do século XX? Na sua opinião, João, como é que é isso? Tem diferença? Me fala. Olha, para a classe trabalhadora do século XIX para o XX, com certeza tem diferença. a gente vê aí um processo de proletarização que acontece que é quando as pessoas saem do campo, abandonam a servitude e vão para a cidade e elas não têm absolutamente nada lá. Elas não têm absolutamente nada. Apesar de serem trabalhadoras, essa é a diferença principal. O proletariado não tem nada além da sua força de trabalho. já no século XX começa a se manifestar no século XX, no século XXI começam a se manifestar coisas como o trabalhador tendo parte do mecanismo de produção de riqueza. E eu digo isso principalmente fazendo um paralelo com hoje, se a gente vê Uber, se a gente vê entregador de Rappi, eles têm a moto, eles têm a moto, mas o aplicativo é do capitalista. então é um sistema misto, entendeu? Você tem parte daquilo e aquilo por si só não produz a riqueza, obviamente, mas você tem parte disso e você é um trabalhador. Não é o proletário do século XIX, mas é um trabalhador. Exato. E isso é muito importante a galera entender. Por quê? Eu estou fazendo essa preparação justamente porque muita gente acusa a doutrina marxista de estar fora da nossa atual porque se prende em alguns trechos isolados, como esse trecho aí. Ora, se é a classe trabalhadora do século XIX, isso não se aplica para nós hoje. Muito pelo contrário, se aplica muito. Por quê? Porque apesar de existirem diferenças, então, existem diferenças, existe um um hibridismo. Então, a classe trabalhadora, da forma como ele pensou, ainda existe hoje em algumas esferas, em algumas circunstâncias, mas com uma série de características novas. Então, a gente pode dizer que essa classe trabalhadora, no século XXI, ela é complexa, ela possui várias camadas. E você falou um negócio fantástico aqui agora, que é a questão da uberização da economia. e a gente teve a oportunidade no ano passado de fazer uma live com a doutora Petilda Vasquez, que ela é uma grande estudiosa da teoria do trabalho no Brasil, como um todo. E a gente fez essa live logo na sequência do break dos APPs. E o break dos APPs, não sei que todos vão se lembrar, aconteceu no começo do ano passado, nós tivemos ali um momento de que os aplicativos eles proliferaram, iFood e outros tantos, e de certa forma teve ali uma oferta, era um tipo de trabalho possível de ser exercido naquela fase inicial da pandemia, então eles foram muito demandados, houve um grande boom, e esse boom expôs contradições terríveis para esses trabalhadores. E eu me lembro muito bem que é o seguinte, até então, o que se colocava, uma das críticas que se fazia à esquerda era o seguinte, lá, à esquerda, ela está presa no modelo do chão de fábrica, então, ela está presa nos textos teóricos que ainda estão pensando no modelo de classe trabalhadora que praticamente hoje não existe mais, hoje com a urbanização da economia, nós temos a questão dos aplicativos, nós temos outras formas de relação que os sindicatos e que os partidos e grupos de esquerda não dão conta mais, o que aconteceu? Aconteceu que há, como sempre, a realidade aconteceu, o break dos APPs foi um movimento que surge no seio daquela categoria ali, reivindicando os direitos básicos, reivindicando banheiro, reivindicando tempo de descanso, reivindicando alguns subsídios, melhores condições, melhores taxas, porque eles estão ali com a sua moto, mas é a sua moto e a sua saúde em constante depreciação, então, você tem algumas mudanças que são que são inegáveis, como essa questão dos aplicativos, como é a questão do home office hoje, então, essas mudanças são inegáveis, mas nós temos semelhanças ainda que não podem ser desprezadas, porque a classe trabalhadora ainda é aquela que produz a riqueza de verdade, ainda é ela que garante a construção, garante que a sociedade tenha os bens que ela precisa para poder sobreviver, então, com algumas mudanças de lá para cá, isso ainda acontece, e para terminar esse ponto aqui, eu ainda quero falar sobre a questão do empreendedor, porque hoje em dia fala-se muito do empreendedor, então, o que seria o empreendedor? Eu falo assim, não, eu não sou trabalhador, eu sou empreendedor, então, você pega lá e faz um trabalho, tem a sociedade, essa sociedade que tenta incentivar a meritocracia, ela coloca na cabeça do trabalhador que, na verdade, ele é o responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso, e aí, de repente, coloca ele no mesmo patamar ali que o grande empresário, que o dono da Tesla, que a Luísa Trajano, que o verme da Havan, enfim, como se todos eles estivessem no mesmo patamar, todos eles são empreendedores, e quando você vê um governo fazendo um discurso de estado mínimo, fazendo um discurso de flexibilização das leis trabalhistas, de repente, você tem parte da classe trabalhadora que caiu nesse engodo fazendo eco a esse discurso nefasto de destruição, de verdadeira destruição da classe trabalhadora e assim por diante. Né, meu querido? Qual que é a terceira pergunta? A terceira pergunta é, portanto, nem sempre houve proletariado, nunca teve? Como é que foi? Então, não, nem sempre existiram proletários. E por que que nem sempre existiram proletários? Porque o Engels, ele coloca essa questão é, porque proletário, como ele falou, é o cara do século XIX. E antes? Como é que era antes? Bom, antes existiam classes trabalhadoras. Sim, existiam classes trabalhadoras. E sim, existiam pobres. E sim, as classes trabalhadoras, na maioria das vezes, elas eram pobres. Só que é o seguinte, essa classe trabalhadora, pobre, vivendo nas condições que nós estamos tratando aqui, vivendo no seio dessa concorrência desenfreada, ela só surge aqui no século XIX. e como que ela surge? É a pergunta quatro. Ela fala o seguinte, como é que apareceu o proletariado? Fala pra nós, João. Então, antes, calma aí, calma aí, antes tinha classe trabalhadora, eles eram pobres, mas aí aconteceu alguma coisa que fez com que essa classe trabalhadora pobre se tornasse os proletários do século XIX. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, antes que o operário fosse proletário, ele também já era operário, porque existiam as casas de manufatura, as oficinas, existia a montagem da manufatura ali, só que de forma totalmente rudimentar. Então, existiam os teares, os fiares, as ferramentas de trabalho pra montagem de produtos, só que com o avanço da tecnologia, da criação da máquina a vapor, que é o grande símbolo da Revolução Industrial, essa competição ficou totalmente desigual. E essas máquinas caras se concentraram na mão dos burgueses que já detiam, sim, certo acúmulo de capital. E o que aconteceu é, é impossível o caráter artesanal do operário da oficina, da casa de manufatura, competir com essa linha de montagem. Então, essas máquinas avançadas, que possivelmente desenvolvem linhas de montagem e tal, colocaram a indústria totalmente na mão dos grandes capitalistas. E o processo de proletarização começou aí, quando as pessoas perdiam seus empregos, não tinham nada além da sua força de trabalho e tal, e essa riqueza foi se concentrando. E uma coisa que é interessante citar, tá aqui no... Mas vem cá, o que aconteceu que possibilitou isso? Então, assim, você tá lá, tem manufatura, tudo mais e tal, mas aí aconteceu, como é que é o nome desse trem aí, da máquina a vapor? Aconteceu um negócio Revolução Industrial. Revolução Industrial que ferrou com tudo. Revolução Industrial, os caras conseguiram, porque, meu, muitas vezes a galera não tem noção, a gente, o pessoal que estudou Revolução Industrial na escola, muitas vezes não tem clareza de por que que a gente chama esse negócio de Revolução Industrial. Mudou completamente a face da Terra, em todos os seus aspectos, com relação à comunicação, com relação ao modo de produção, com relação a transporte. Então, foi realmente uma revolução. E o Engels situa exatamente aí, fala assim, foi nesse momento que teve um point of no return. Teve um... Aconteceu um negócio que daqui não volta mais e esse aqui vai ser decisivo para aquilo que a gente vai falar na sequência. Perdoe interrompendo, João, continue. Eu tenho que citar aqui dois pontos interessantes. O Engels, nessa pergunta, ele cria dois itens no final dela, que é o seguinte, o item 1, a classe dos grandes capitalistas que, em todos os países civilizados, estão quase exclusivamente na posse de todos os meios de existência e das matérias-primas e dos instrumentos necessários para a produção dos meios de existência. Essa é a classe dos burgueses, essa é a burguesia. O capitalista, o cara de verdade, o cara que pode, não existe esse pequeno empreendedor aí, não. É o grande capitalista que é o burguesia. É o cara que tem todos os meios ali da produção. E a classe, isso cria também, na contramão, a classe dos que nada possuem, os quais, em virtude disso, estão obrigados a vender o seu trabalho aos burgueses a fim de obter em troca os meios de existência necessários ao seu sustento, que são os proletários. Show de bola. Muito bom. Então, só para ajudar, João, você tem um poder de síntese ferrado, cara, você é fera. Eu, 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 o que eu falo em duas horas, você fala em dez minutos, velho. Eu vou, estou aqui... Não, mas às vezes eu tenho receio de ficar simplista, de estar deixando alguma coisa passar, então eu prefiro que se fale duas horas. eu vou pegar o que você falou agora e vou falar meia hora agora, então. O que que eu... Para a galera, para a galera lembrar, o que que acontece? Você tem, é, lá atrás, antes da Revolução Industrial, você tinha um artesanato, então era, as coisas feitas à mão, ah, mas hoje existe artesanato, sim, hoje existe artesanato, mas artesanato hoje é um artigo de luxo. O pessoal vai lá, faz um negócio, um colar, vende por 100 contos, enfim, nós não estamos falando disso, é que antes só existia o artesanato. E aí começou-se a desenvolver pequenas máquinas, pequenas máquinas rudimentares, máquinas de tear, tal, e esse período, esse... Aí isso dá-se o nome de manufatura, é feito à mão, mas é feito com pequenas máquinas. E é justamente isso que o João falou, que é o seguinte, lá no século, final do 16, já no 17, você tem criação de manufaturas, porque antes as pessoas trabalhavam no ambiente doméstico, e aí alguns desses trabalhadores vão precisar se deslocar, sair de casa para se deslocar até a casa do dono da manufatura, então já começa a ter uma mudança ali, já começa a ter alguma divisão do trabalho também, de maneira sutil, então a gente pode entender que a implementação da manufatura, tudo mais, isso aí foi uma transição, mas uma transição para quê? Uma transição para a industrialização, então lembrem-se, artesanato, manufatura, maquinofatura, máquina, revolução industrial. A revolução industrial só foi possível por conta da inovação tecnológica, os caras, eles conseguiram pegar aquela energia represada da máquina a vapor. Ah, e como é que funciona a máquina a vapor? Gente, pensa na panela de pressão, a panela de pressão está lá no fogo, aquela água lá dentro vai liberando o vapor, aí chega uma hora até um pino de segurança, a pressão é tão grande que ela pode até explodir, então, ou seja, tem uma energia saindo dali, se você colocar um catavento em cima do pino da panela de pressão, ele vai girar, guardando as devidas proporções é isso que permitiu as máquinas, permitiram as máquinas do século 18 e 19. Então, o que acontece aqui? A revolução industrial ela vai transformar aquelas pessoas, aqueles antigos trabalhadores, eles se tornarão operários, toda a produção, eles não têm condição de ter máquinas, só quem tem máquina é o capitalista, é o empresário, é o dono da fábrica, e isso escancarou completamente a diferença entre esses dois grupos de pessoas que o João colocou. No final da revolução industrial, nós temos esse extrato, nós vamos ter, de um lado, o dono das, o burguês, o capitalista, o dono das fábricas, que ele é dono de todo o meio de produção e o proletário que não tem nada, que ele é obrigado a vender, a única coisa que ele tem é a sua força de trabalho e ele vai vender a sua força de trabalho. Uma outra coisa, João, que eles colocam aqui nesse capítulo é que o trabalho vai ficando cada vez mais dividido em cada um dos operários. então você já tem um começo de divisão de trabalho ainda lá na manufatura, só que com a revolução industrial isso é escancarado. E é tão escancarado que no final do século XIX, começo do século XX, essa tendência da divisão do trabalho ela será ainda mais aprimorada. Para quê? Para conseguir mais rapidez, melhores desempenhos. Qual vai ser a consequência disso? O taylorismo e o fardismo. A questão da especialização. Então, aí tem o famoso filme do Charles Chaplin, tudo mais e tal. E qual é uma das consequências disso? Uma das consequências disso é a alienação. É um conceito muito importante para o Marx, a questão da alienação. Então, eu costumo, nós aqui, vocês que estão nos assistindo, podem estar nos assistindo de outros lugares do planeta Terra, mas o João e eu estamos baseados no município de Franca e aqui já foi considerada a terra do sapato masculino. E já, não é mais assim, não é mais tão assim, mas a maior parte da economia do município ainda gira em torno do calçado de alguma maneira. Pois bem, se você vai conversar com um operário aqui em Franca, um operário de fábrica, muitas vezes vai acontecer o seguinte, você trabalha com o quê? Ah, eu sou cortador. Ah, e você? Não, eu sou colador, sou coladeira de peças. Eu sou chanfrador. Ah, eu sou... Enfim. Perceba, de vez em quando alguém pode até te responder que é sapateiro. Pode até acontecer. Mas é mais comum que a pessoa diga a função que ela exerce na fábrica. Por quê? Porque não necessariamente o cara que é cortador, ele vai ser passador de cola e o contrário, o verdadeiro também. Às vezes a pessoa começa a vida dela na fábrica numa função em alguns casos a pessoa pode ir mudando de função, porque algumas funções remuneram mais, mas não é raro a pessoa começar a uma função e terminar ali também. Não é raro. Por quê? Muitas vezes ele nem sabe o processo de produção completo, ponto fundamental da alienação, ele não conhece o que ele produz. Exato. Ele faz sapato? Não, ele corta. Ele é cortador. Porque o sapato é tudo. Ele faz sapato? Não, ele passa cola, naquela peça. Amigo nosso, ele está lá no Japão agora, o Emerson. Emerson. Está na rara. Ele fez história, fez faculdade de história com a gente. E ele foi para lá, ficou quatro anos e voltou. e estava trabalhando como Dekassegla. Uma fábrica, eu não sou muito atento à marca de carro, eu sei reconhecer Fusca e Opala, só. Aí, ele falou assim, eu falei, mas onde, que fábrica você estava trabalhando? Ele falou, está trabalhando na fábrica tal, que eu não lembro, não reconheci na hora e não lembro aqui. Aí eu falei, ah, não conheço. Ele falou, você já viu um carro chamado tal carro? falou o nome do carro, que eu não lembro. Aí eu falei, não, não vi. Ele falou, olha, esse carro foi produzido durante três anos. Todos os para-choques desse carro fui eu que coloquei. Olha que interessante. Então, o cara, o que ele faz? Ele faz carro? Não, ele põe para-choque. Ele põe, ele é a pessoa que está ali. Então, isso é interessante. E, é interessante ainda mais se a gente compara com como era antes. Porque como é que era um artesão na Idade Média? O cara, ele tinha total conhecimento de todas as etapas do meio de produção. Todas. Então, não raras vezes era ele que plantava o algodão. Então, ele lá plantava o algodão. Ele colhia o algodão. Ele debulhava, separava lá a semente do algodão, as coisas que tinha que fazer lá. ele produzia os fios, ele produzia o tecido, ele produzia o corte da roupa. É claro que esse processo é lento. É claro que alguém que pudesse pagar iria visitar esse artesão e iria encomendar uma peça de roupa para daqui a seis, sete meses. Mas o artesão, ele tinha o contato direto com todas as etapas da linha de produção, da feitura, daquilo ali. depois da Revolução Industrial, isso torna-se impossível. E nós estamos aqui antes da pergunta cinco. Só um momento, Amorim. Só um momento. Um segundinho. Eu tenho que citar três coisas aqui. Primeiro, tiveram duas perguntas no chat que eu já vou responder aqui rapidinho. O Ícaro perguntou uma dúvida que eu ouvi de um conhecido e gostaria de saber o que vocês pensam sobre. em qual parte se encaixam pessoas que trabalham com capital especulativo, como a Bolsa. Eu vou dar minha opinião aqui muito breve. Para mim, é mais um explorador. Porque o operador da Bolsa, ele se apropria do valor da empresa sem ter trabalhado. De certa forma, isso está vindo para ele da mesma forma que vai o seu dinheiro se um ladrão pega do seu Bolso. Esse dinheiro não pertence a ele. Entendeu? E a segunda pergunta é do Ademir Silva Gonçalves. O proletário seria o que vende a sua força de trabalho? Exatamente isso. Se ele vende, só tem a sua força de trabalho a vender e vive disso, é isso. E mais uma coisa, afinal, aqui sobre essa quarta pergunta mesmo, tem um trecho excelente e essa é uma curiosidade, na verdade. O trecho que fala que essas máquinas que eram muito caras e, portanto, só podiam ser adquiridas pelos grandes capitalistas, transformaram todo o modo de produção anterior e suplantaram os antigos operários. Esse termo suplantaram, gente, ele, no texto original, ele diz Aufheben. Aufheben é um termo muito importante para a dialética hegeliana que não tem uma tradução exata. Existe uma palavra na língua portuguesa que pode ser usada para tentar traduzir que é a suprassunção, mas não tem uma tradução exata. porque esse Aufheben, essa suprassunção, é o ato de tornar obsoleto através de um processo dialético. E isso é fulcral para todo o movimento da história, esse Aufheben ou Aufhebung. Só uma curiosidade mesmo para a gente ver como os detalhes são importantes e a língua muda muito o que a gente diz. Para o segundo ponto, Amorim, eu te jogo aí no colo. Eu quero responder, quero responder o Ícaro. Ah, tá. Fica à vontade. Agora eu não vou mais também. Fiquei chateado. Você me silenciou. Não, de forma alguma. Fica à vontade. Ah, tá bom. Então eu respondo, então. Ah, que dificuldade para você responder. Ó, eu vou responder da seguinte maneira. Sem entrar no juízo de valor. Se é certo ou se é errado. Já dialogando com o conceito de obsolescência que o João introduziu. Após abolido a propriedade privada, essa pessoa, essa função do especulador financeiro continuará existindo? Ela existirá? Então seja, no momento que a gente conseguir abolir a propriedade privada, em que todo o capital, todos os modos de produção estarão nas mãos dos trabalhadores, todos os recursos produzidos estão sendo controlados pelos trabalhadores em bancos estatais, tudo mais. Continuará existindo a figura do especulador financeiro? Resposta. Não. Ele não existirá. Ele não existirá mais. Ou seja, independente do papel que ele existe hoje, que ele cumpre hoje, ele deixará de cumprir. Porque não está nos planos da classe trabalhadora manter alguém vivendo apenas de renda. Tudo aquilo que for produzido será produzido pela classe trabalhadora e será de usufruto também da classe trabalhadora. Eu acredito que isso responde tranquilamente à questão. Agora, por que eu estou escapando de falar se é certo ou errado? Porque nós somos socialistas? Sim. Mas a gente vive em sociedade. Nós vivemos no Brasil do século XXI. Já aconteceu a revolução? Não. Então, o que acontece? Às vezes, alguns de nós, de repente, tem lá, faz um investimento em ações de uma empresa XYZ e isso complementa a renda da pessoa e, de repente, eu já presenciei discussões nesse sentido. Pessoas falam não, você não devia fazer isso porque é especulação financeira. Meu, se você colocar, olha só, se você colocar R$100 hoje num fundo agressivo de qualquer banco que rende três, quatro vezes mais do que a poupança, daqui a um ano você vai ter R$110. Então, gente, quando a gente fala de especulador financeiro, não estamos falando de nenhum de nós. Não é ninguém de nós. Mesmo porque eu tenho meu Itaúzinho lá comprado. Eu falei de... Fiz um juízo de valor, mas de forma apenas para quebrar o gelo, porque eu tenho um Itaúzinho lá para guardar meu dinheiro. Então, não, mas eu não... Eu não... Eu ofereci... Se eu fosse o primeiro a falar, eu poderia ter feito mesmo o juízo de valor. Mas é o seguinte, como você colocou dessa forma, eu ofereci um contraponto. Um contraponto. Porque é importante que as pessoas tenham múltiplos pontos de vista, mas o objetivo aqui hoje, o objetivo não é dizer, identificar em postura A ou postura B algo como certo ou errado. O objetivo é a gente entender como que... Não necessariamente como a sociedade é. A gente sabe como ela é. A gente quer entender como que ela pode ser. Na medida que as pessoas não entenderem que isso que ela pode ser é infinitamente melhor do que como ela é, nós teremos mais pessoas militando com muito mais alegria e vivacidade para que essa sociedade se aproxime cada vez mais dessa sociedade aqui atual. A próxima pergunta, você quer começar? Eu começo. Eu faço a pergunta, você mata no peito ou ao contrário? Pode, pode... Eu vou fazer a pergunta para você, você mata essa no peito. Em que condições tem lugar esta venda do trabalho dos coletários aos burgueses? Aí o Engels elabora a vontade. Tá, o que acontece? Ele fala o seguinte, que o preço de uma mercadoria ele sempre vai ser o preço das condições ali que possibilita que aquela mercadoria surja. Então, um produto, qual é o custo daquele produto? são todos aqueles fatores. Matéria-prima, o custo da extração daquela matéria-prima, o custo da transformação daquela matéria-prima no produto, a energia, mão de obra e tal. Então, aquilo ali é o custo daquele produto. O dono da empresa, o burguês, ele não consegue escapar disso. E a força de trabalho, os custos da produção do trabalho, assim como todo o resto, também não. Então, se para você ter um produto você precisa extrair aquele produto, modificar aquele produto, beneficiar aquele produto, tudo isso envolve custo, então esse é o custo de produção do produto, qual que é o custo da classe trabalhadora? O custo da classe trabalhadora é o custo necessário para eu manter a subsistência dela. Basicamente isso. E isso é assustador! Isso é assustador! Por que que é assustador? Porque é o seguinte, quando a gente vem falar do conceito de salário mínimo, vai falar, ó, mil e poucos reais. O que que significa isso? Significa que o burguês, o capitalista, a empresa, vai te pagar mil e poucos reais que é o mínimo para que você consiga comer, dormir, se locomover, tratar alguma mazela, alguma doença ali, e tá de pé lá no trabalho, no dia seguinte, na hora, come nada. Não é, não, em tese, em tese, não é para salvar, não é para sobrar dinheiro para a sua instrução, em tese, não é para sobrar dinheiro para a sua fruição, em tese, não vai sobrar dinheiro para o seu lazer, em tese, não vai sobrar dinheiro para nada. Porque esse é o custo do trabalho. E aí ele coloca um negócio, eu vou ler nos termos dele aqui, ora, os custos de produção no trabalho consistem, porém, precisamente em tantos meios de existência quanto os que são necessários para manter os operários em condições de continuar a trabalhar e para não deixar extinguir-se a classe operária. Poxa, aí é de lascar, né? Só que, ele acrescenta, ele acrescenta o seguinte, ele fala, só que, para o burguês, você tem momentos bons e momentos ruins. No momento ruim, ele dá uma apertadinha ali na classe trabalhadora. No momento bom, não necessariamente ele vai dar uma melhoradinha ali para a classe trabalhadora. Então, apesar de existir a oscilação, para a classe trabalhadora, ainda está sempre ruim. E aí eu nem, eu vou só tocar num ponto, nós não vamos aprofundar, mas é a questão do Estado. Porque a gente sempre fala de Estado burguês. Um dos motivos para isso é que é o seguinte, a hora que a situação do calçado aqui de Franca está ruim, fala-se o Mário Espanhol, Jacomete, e outros não fazem caravana lá para Brasília para pedir BNSS, para pedir dinheiro, para baixar imposto, para aumentar a tributação para o produto que vem de fora, para o Coroet Blue, com certeza. Então, apesar de hoje, hoje o pessoal fala, o Estado é liberal, liberal para quem? Porque os grandes capitalistas, eles não vivem sem o Estado. Eles não vivem sem o Estado. Então, tem o discurso liberal, mas a hora que o bicho pega, eles têm o Estado que normalmente o socorre e o trabalhador não tem ninguém que possa lhes socorrer, a não ser uns aos outros, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Você quer complementar? Quero mais uma complementação bem breve, é que nesse capítulo, nesse item aqui, nessa quinta pergunta, ele expõe um conceito que é presente no primeiro capítulo do Capital, que é um livro que vem mais para frente, e é assim, o capítulo mais importante do Capital, que é a mercadoria, e eles põem aqui a mercadoria como o trabalho como mercadoria, que é muito interessante. Pode passar para o próximo ponto, eu só tive um leve probleminha aqui, porque meu notebook desligou, mas pode continuar. sem problema, eu ia falar do sorteio, mas não tem como fazer com o notebook desligado, agora então. Então, eu vou resgatar ele aqui e a gente faz. Não, beleza, então, eu fico esperando, eu acho que já está um bom momento para fazer, liberando certo o notebook, você dá um toque e a gente faz. Então, a pergunta 6, que classes trabalhadoras existiam antes da Revolução Industrial? Isso aqui é rapidinho, porque, na verdade, nós já falamos um pouco disso agora há pouco. Antes, quais eram os trabalhadores? Existia lá atrás, vamos pensar no sistema de produção, nos modos de produção. Nós tivemos o escravocrata lá atrás, depois nós tivemos o feudalismo, então, aí depois tivemos o mercantilismo, foi o pré-capitalismo e, por fim, o capitalismo. São os modos de produção que nós estudamos na escola. Então, você tem os escravos, depois você tem o servo, depois você tem os artesãos, você tem as manufaturas, enfim, você tem outras classes trabalhadoras, então, isso aqui é bem tranquilo. Vamos para o sete, João? Bora, bora. E aí, ele pergunta, ele começa a fazer, a partir do sete, ele faz algumas diferenças. Então, no sete, ele pergunta a diferença entre o proletário e o escravo, no oito, ele pergunta a diferença entre o proletário e o servo, no nove, ele pergunta a diferença entre o proletário e o artesão, mas essa pergunta ele deixa sem resposta, e o dez, entre o proletário e o trabalhador de manufatura. Então, eu vou começar pela diferença entre o proletário e o escravo, porque para mim é a mais chocante. É basicamente o seguinte, todo mundo que é dono de alguma coisa preza por essa coisa. Então, o dono do escravo preza por ele. Simples assim. Então, se eu tenho lá um conjunto de escravos, se eu tenho lá cem, duzentos escravos, eu não quero que esses escravos morram. não quero. Eles custaram dinheiro. Eu custei trazer esses caras da África, no caso do Brasil, que foi escravidão negra, e tal. Custei trazer esses caras da África, demorou seis meses para chegar. Aí chega, aí dá um negócio lá, morre. Não, eu não posso deixar esses caras morrer. Então, para o dono do escravo, é claro que o Marx não está falando da escravidão negra, que é o caso do Brasil aqui. Em algum momento, ele chega a citar o sul dos Estados Unidos, que é o caso da escravidão negra também. Mas a escravidão em geral, antigamente, na Grécia e Roma Antiga, existia a escravidão por dívida, enfim. Então, olha que chocante. Uma das principais diferenças entre o escravo e o proletário é que a vida do escravo importa ao seu dono. e no caso do trabalhador, não, não importa. Porque, no caso do proletário, o capitalismo, ele não assegura a existência da pessoa. Ele quer assegurar a existência da classe operária, não daquela pessoa individual. Tanto é que é o seguinte, tanto é que no começo da pandemia, e olha que interessante, no começo da pandemia, foi editada uma medida provisória, medida provisória, quem quiser pesquisar, 927. E essa medida provisória foi uma das primeiras coisinhas que aconteceu assim que deu a pandemia. Antes de falar em auxílio emergencial, antes de falar qualquer coisa. Nossa, tem uma pandemia aí que está morrendo, era o Mandetta ainda. Fizeram a medida provisória em 1927. O que falava essa medida provisória? Que valeu, que vigorou no Brasil quase 2020 inteiro. Se não me engano, ela não foi reeditada em setembro. Então, em setembro, ela deixou de valer. Mas a medida provisória falava o seguinte, quem contraísse covid poderia ser mandado embora por justa causa. Então, o trabalhador que contraísse covid poderia ser mandado embora por justa causa. Pronto. Por quê? Porque aquele cara, porra, pegou covid, manda embora. Eu não preciso dele. Ah, mas quem vai trabalhar no lugar dele? Não se preocupe, meu amigo. Existe um exército à disposição para ocupar essa função aqui. No Brasil, nós temos lá mais de 14 milhões de desempregados. E para essa galera, isso não é ruim. porque é isso que garante, é isso que garante que eles podem fazer o que bem entenderem com cada um de nós, porque não faltarão pessoas para se submeter a essas condições. Então, essa é uma diferença entre o escravo e o proletário. e aí ele coloca quais são as condições de liberdade. O escravo se liberta no momento que ele conquista a abolição. E o proletário, João? Como que o proletário se liberta dessa condição? O proletário se liberta dessa condição de suposta liberdade. Isso é um grande problema que a gente tem. A liberdade que a gente tem é apenas ideal. A gente não tem uma liberdade material nenhuma. A gente tem a liberdade lá no papel, na Constituição. Mas a gente é, de fato, livre, sendo que a gente tem que trabalhar para subsistir. A gente não pode deixar de vender a nossa força de trabalho. O proletário só pode se libertar ao abolir a propriedade privada em geral. A gente só se liberta com a revolução. E, rapidamente, eu vou falar sobre a oitava pergunta para a gente fazer o sorteio em seguida. A diferença do proletário e do servo. O servo, ele está vinculado ao seu senhor ali através da terra, do trabalho. E a diferença dele para o proletário é que o servo, ainda assim, ele tem uma terra que ele trabalha, ele tem as ferramentas que ele trabalha, o proletário não tem nada. O Engels, ele cita aqui que é uma relação inversamente oposta. O servo entrega, o proletário recebe, porque o servo, ele produz naquela terra e dá parte da sua produção ao seu senhor. O proletário produz para o senhor e, em troca disso, recebe dele algumas querelas, entendeu? Um troquinho. E essa é a diferença gritante entre o servo e o proletário. É inverso, é muito engraçado. E o proletário liberta-se abolindo a concorrência que faz com que ele tenha que se submeter ao seu empregador, porque com esse exército de massas, com esses vários proletários à disposição, você é totalmente descartável, você pode ser mandado embora e pode ter outro. E a gente precisa abolir essa concorrência, abolir a propriedade privada e abolir toda a divisão de classe. Show de bola. E quem vai ganhar isso aqui? Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte aqui. Hoje o pessoal teve, aparentemente, uns probleminhas para sintonizar aqui na transmissão. Estamos com um índice baixíssimo, diferente das outras. Então eu vou estender o sorteio a todos os inscritos, independente de estar aqui ou não, para facilitar para as pessoas que muitas vezes não puderam comparecer. Então vamos fazer dois, então. Aí faz assim, um, a gente sorteia só para quem está aqui e o outro a gente sorteia para quem não está. Mas assim, a gente pode fazer o seguinte, as pessoas que estão que estão aí, tiver interesse para o sorteio, de repente escreve no chat um número, a gente sorteia ou você estabelece isso no historiamento? O que você quer fazer? Vamos fazer o seguinte, tem dez pessoas aqui agora, com essas dez pessoas que estão aqui agora, cada um manda um número aí no chat e aí depois eu vou ver quem mandou primeiro o número que sair. Então o pessoal que está aí já pode começar a mandar um número de um a dez aí, um número para testar, por favor. É, de um a dez, cada um vai escrevendo aí de um a dez, aí a gente faz o sorteio de um a dez, uma dessas pessoas fatalmente ganhará. Isso aí. Vamos mudar aqui o sorteador. A hora que puder colocar a tela do sorteador aí, você fala. Não, é assim que tiver os dez números, vamos continuar aqui nas perguntas e respostas. E aí, é importante a gente sortear entre quem está presente, porque é o seguinte, isso serve de estímulo para que outras pessoas também possam nas outras. Vamos ver aqui, a próxima pergunta, a diferença para o proletário e o servo, você falou, entre o proletário e o artesão, ele não desenvolveu esse capítulo. Mas a gente comentou anteriormente, a gente deu uma passada sobre a diferença do artesão, que é da participação na produção. Isso. E também do operário manufatureiro, a gente também já falou um pouco disso aqui. Então, acho que a gente pode já ir para 11. Quais foram as consequências imediatas da revolução industrial e da divisão da sociedade em burgueses e proletários? Isso aqui eu acho que é bem rápido também. Porque ele separou por tópico lá. No primeiro tópico, é basicamente o seguinte, queda de preços e mundialização do mercado. Então, quais foram as consequências imediatas da revolução industrial e da divisão da sociedade em burgueses e proletários? Primeira coisa, queda de preços. Por quê? Porque os produtos ficaram muito mais baratos. O que mais? O mercado foi mundializado. Então, até mesmo, ele cita, países como a Índia tiveram um choque ali muito grande porque passaram a comprar na Inglaterra. A Inglaterra está produzindo um produto infinitamente mais barato do que os produtos que a Índia conseguia fazer no antigo modo de produção. Então, o mercado acaba mundializando. Outro ponto que ele traz é a ascensão da burguesia. Como assim a ascensão da burguesia? A burguesia vai ascender economicamente e politicamente. Ora, nós sabemos que a ascensão da burguesia não é de uma vez. A gente tem ali o processo que a gente estudou na história, na escola, das revoluções burguesas. a revolução francesa se insere nesse contexto que parte da burguesia na França já possuía, já fazia parte da elite econômica, porém, não fazia parte da elite política. A revolução francesa vem corrigir isso, mas nós estamos falando aqui como um fenômeno mundial. A partir de agora, a burguesia no mundo inteiro vai ascender economicamente e também politicamente e vai desalojar todas as classes até então dominantes. A aristocracia, os burgueses das corporações, a monarquia absoluta, as monarquias absolutistas, a grande expressão disso será a Primeira Guerra Mundial. Porque Marx e Engels não tinham condição de falar disso ainda, porque foi depois da passagem deles, mas o que foi a Primeira Guerra Mundial, no fim das contas? Foi a adequação do mundo ao capitalismo. Na prática foi isso, foi o fim dos impérios. Todos os impérios saem derrotados, até entre os vitoriosos, até os impérios que estavam entre os vitoriosos saíram derrotados. Cara, que paradoxo isso aí. não, nós estamos falando aqui da Rússia, da Rússia com o Nicolau II, que sucumbe e, por conta das contradições do conflito bélico, acaba possibilitando a Revolução de 1917, que vai ser a Revolução Comunista. Pois bem, então, em segundo lugar, a ascensão econômica e política da burguesia, em terceiro lugar, é a parte, é a boa notícia, é a boa notícia, senhoras e senhores. Qual que é a boa notícia? Que quanto mais cresce a burguesia, mais cresce o proletariado e a sua insatisfação com o sistema vigente. Então, essa é a terceira consequência da separação entre burgueses e proletários. E você citou os manuscritos filosóficos de Paris, do Marx, logo na primeira parte dos manuscritos, nós temos lá uma série de reflexões exatamente sobre isso. Que quanto mais o burguês cresce, mais o proletário diminui. quanto mais a burguesia se regozija, mais o proletário sofre. Então, depois, quem tiver afim, hoje é dia dos namorados, quem tiver afim de fazer uma leitura conjunta com a sua camarada, com o seu camarada aí na sua casa, uma leitura ao pé do ouvido de um texto lindo, eu sugiro os manuscritos filosóficos do Marx, que é um texto fantástico, lindo mesmo, e vocês não vão se arrepender, senhoras e senhores. E isso nos leva à questão 12. Quer falar sobre a 11, João? Não, não. Vamos passar para a 12, que é muito interessante. Na questão 12, o Engels ainda elabora em cima dessa questão da Revolução Industrial, perguntando que outras consequências teve a Revolução Industrial. E a questão foi o seguinte, a Revolução Industrial ela proporcionou, foi gerada e proporcionou uma modernização ainda maior. E toda essa modernização, essa facilidade na produção, aumento na escala de produção, permitiu com que os meios para multiplicar até o infinito a produção. Então, claro que nesse ponto aqui, ele não vai ser posteriormente, inclusive, ele aborda isso em cartas e tudo mais, ele não vai ser produtivista. Isso aqui a gente tem que ter consciência do seguinte, foi num período, num contexto, em toda a questão do meio ambiente, da ecologia, não estava muito ligada com o socialismo, mas posteriormente ele, Marx mesmo, toma uma posição de produção para para subsistência, e não só subsistência, mas tudo aquilo também que tange o interesse de quem produz de forma sustentável. Então, eles não tinham aqui nesse texto a noção de que existia a possibilidade de sobrecarga do nosso ecossistema em decorrência da produção. E aí, com essa capacidade de produção até o infinito, criou-se um descompasso, que é a produção anárquica, a anarquia na produção dos bens. Através da competição da alta do mercado, as empresas começam a produzir, 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 até que você tem um acúmulo de mercadorias que não se vendem, e essas mercadorias que não venderam, mas tiveram custo para produzir, geram crises. Essas crises vão ser abordadas também na teoria econômica, como as crises cíclicas, e essas fábricas, quando produzem demais, não vendem, tem que ficar parado, as coisas se desvalorizam, os bancos têm problemas, o proletariado é quem mais sofre. Então, com essas crises também, se criam mais proletários, porque o médio comerciante, muitas vezes afetado pela crise, que as pessoas não estão comprando, não estão vendendo, ele perde o seu negócio e ele vai sendo jogado para camadas mais baixas. Então, outra coisa que vem dessa revolução industrial são as crises econômicas gerais, dessa forma. Pode crer. E eu acrescentaria o seguinte, o capitalismo industrial traz como resposta a crise e não é qualquer crise. Não é qualquer crise. O capitalismo, ele inova, ele inova até nisso. A crise do capitalismo é crise de superprodução. Olha que loucura. Olha que loucura que eu vou falar agora. Você imagina, você imagina no Egito antigo, no Egito, aí está lá, os trabalhadores na margem do nilo e aí o cara entra dos palácios do faraó, se prosta diante do faraó e diz Senhor, aconteceu uma desgraça. Aí o faraó fala, diga, servo, o que aconteceu? pegou fogo num lugar lá que guarda as coisas, que eu esqueci o nome, e pegou fogo e queimou tudo, não tem mais nada para a gente comer. Pegou fogo no trigo, pegou fogo nos campos, ou então apareceu um Moisés aqui, jogou o gafanhoto uma porra toda, já graçou tudo, não tem mais o que comer nessa merda. Aí o faraó vai falar, puta que pariu, que desgraça, né? Beleza. Aí, imagina na Idade Média, mesma coisa, os campos, as pessoas trabalhando lá, aí chega para o senhor feudal, o cara abraça, senhor, ou chega para o rei, às vezes é o mesmo caso, senhor, aconteceu uma desgraça, que desgraça, pegou fogo no paiol, pegou fogo no, na plantação, disto tudo, né? Tal, ninguém, ninguém, mas o contrário seria absurdo. O contrário seria absurdo. O capitalismo, ele subverte isso. O capitalismo subverte isso. O capitalismo chega assim, chega lá o grande, chega lá o empregado, o executivo, a serviço do grande capital, e fala o seguinte, senhor, aconteceu uma desgraça. O que foi? Os estoques estão cheios. Foi? É, está tudo cheio. É, está cheio? É, as prateleiras estão lotadas. Aí o industrial, que desgraça, que desgraça. Seria absurdo, seria absurdo, no passado, as pessoas chegarem, falarem, ó, aconteceu uma desgraça, o armazém está cheio. A desgraça era um armazém vazio. Na Idade Média, o paiol está cheio. Não, a desgraça é o paiol vazio. No capitalismo, a desgraça é o armazém cheio. Então, a crise do capitalismo é a crise da superprodução. Inova até nesse sentido. E isso mostra que é o seguinte, isso vai ser melhor trabalhado aqui, daqui a pouquinho, né? Mas, o que o Engels identifica como sendo o problema não é a capacidade de superproduzir. É a concentração dessa superprodução. O problema não está, né? Porque é o seguinte, antes não era possível produzir nessa escala. Hoje é. Hoje é. Então, isso tem que ser usado para benefício de toda a sociedade e não para benefício de poucas pessoas. Isso aí, com certeza. E isso, a gente percebe que um ponto interessante a citar sobre é porque as coisas tomam a forma a mercadoria, né? E a mercadoria é aquilo que é excedente para ser vendido por lucro. Então, tudo é de fato, a sociedade capitalista se encontra como um amontoado de mercadorias. É a forma da nossa sociedade e a forma que a gente tem que transformar. Amorim, o seu sorteador aí, ele consegue colocar os números e sortear entre os que estão colocados? Não. Tem que... Tem quantas pessoas que colocaram? né? Vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas. Tem dois números sobrando. Não, não tem problema. Se sortear um dos dois, a gente sorteia de novo. joga o sorteador na tela aí. Colocar ele aqui? Coloca. Todo mundo está conseguindo ver aí? Olha como é que nós estamos tecnológicos, pessoas. Que coisa chique. Nós somos os youtubers camaradas. É isso aí. A próxima transmissão vai ser jogando paciência, enquanto a gente fala de machismo. Tá bom. Então tem aí... Vou apertar esse botão aqui do sorteador e vai aparecer alguém, que é um quem ganhar, se for um dos oito, vai receber o livro Manifesto Comunista. Vamos lá. Sortear agora. Não sei se deu certo. Vou clicar de novo. Deu certo! Quatro! Vamos ver aqui quem é o número quatro. Olha só. Incrível. o número quatro foi um dos que não foi escolhido. Pode sortear de novo. Ai, gente! Que coisa! É pra dar tensão. Clima de tensão. Clima de tensão. Vamos ver aqui. Sortear de novo. Vamos ver se dá certo. Sorteio. Ai, gente. Peraí. Tá sorteando, tá sorteando. Tá sorteando, tá sorteando. E... Acho que eu me enganei. Acho que não estava sorteando, não. Não, tá. Ele tá tentando aqui... Deixa eu voltar. Vamos... Vou tentar fazer outro. Nossa. Ele tá sofrendo aqui. Mas é essa máquina... É essa máquina que nós estamos que... Ela é sofrida. Mesmo. Mas... Talvez a gente já consiga... Vamos ver lá. Talvez dê certo. Ah! Vai dar certo! Vamos lá. De novo. Entre um e dez. Show. Ó, tô ansioso, hein? Isso. Vamos lá. Entre um e dez. Sortear agora. Sortear agora. Dois. Quem foi o número dois? É... Ademir Silva Gonçalves. Aí, ó. Parabéns. Ganhou aí. Entraremos em contato pra você receber na sua casa o Manifesto Comunista, edição da Expressão Popular. E agora... Você quer já sortear pros inscritos aqui em live? Pros inscritos... Ah, vamos sortear já, né? Que já mata esse trem. Aí é de um até 66? Isso. Vou só conferir aqui pra gente ver se... Se é de um a 66 mesmo. Se não aumentou nenhum número. Vamos ver. Essa edição da Expressão Popular ela é muito interessante porque ela tem a tradução correta que é o espectro rom da Europa. É, pode crer. Em original, né? Em alemão, quem é fluente, né? Rápidos, hemorroidas, avanói... Ai, ai. Estou abrindo aqui? O meu maquinário aqui também não está do mais potente hoje, não. Amorim, é entre... 1,68. Ó. Sorteio já rendeu dois novos inscritos no curso. É, isso aí. Entre 1 e 68. Vamos lá. Sorteando. Vamos ver. 34. 34. Vamos ver quem é o 34. Quem foi o sortudo? É... Samuel Aís Barcelos. Vou entrar em contato com ele também no WhatsApp. E ele ganhou aí uma cópia do Manifesto Comunista da Expressão Popular. Show de bola. Show de bola. E se você não ganhou, a partir de semana que vem você poderá adquirir conosco uma cópia desse manifesto aqui. O Coletivo da Cultura vai comercializar essa edição pelo valor de 5 reais e leva pra você na sua casa. Pra você. Tá bom? Se você mora em Franca. Acontece o seguinte, que esse livro, esse manifesto, essa edição, no site da Expressão Popular é 3 reais, mas se você for pedir com frete, o frete sai mais caro do que o livro. Então a gente comprou, a gente comprou uma quantidade grande, nós estamos arcando com o frete e arcando com a entrega pra facilitar pra quem quiser ter o livro em casa. Nós também vamos vender outros livros da Expressão Popular que vão fazer parte do nosso curso, desse programa de estudos marxistas, e Laná Veva. Isso aí, João. Dando continuidade. Vamos continuar aqui? Vamos tentar. Vamos perguntar. Sim. O que que resulta dessas crises comerciais se repetem irregularmente? O que que acontece? Ele fala o seguinte, ele fala que a primeira coisa que surgiu foi a livre concorrência. Então foi importante surgir a livre concorrência ali no começo da Revolução Industrial e tudo mais. só que logo mais essa livre concorrência ela vai se transformar numa camisa de força. Ela vai ser algo que vai começar a atrapalhar a produção industrial, os grandes capitalistas. E ele disse que essa camisa de força tem que ser rompida. Por que ela tem que ser rompida? Ela tem que ser rompida pelo seguinte, esse sistema da forma como ele está construído ele é um sistema de crise. E ele vai gerar crises uma atrás da outra. Não tem jeito. A crise ela é inerente ao capitalismo. E essas crises lógico elas não vão atingir o proletário e o empresário da mesma forma. Mas ela atinge os dois. O proletário ele está sujeito a crise, ele vai passar fome. O empresário não necessariamente. mas o empresário ele também está sujeito a essas crises. Tanto é que existe uma oscilação muito grande entre os donos do capital. Então o que acontece? Vai chegar um momento que a classe operária ela precisará libertar inclusive a burguesia desse sistema de crise. Então você você tem um sistema hoje nós temos um sistema hoje que ele é insuficiente para trazer resposta para poder atender as necessidades da humanidade. E o comunismo ele surge como uma etapa necessária da evolução. Então você não tinha como não tinha como passar por exemplo ali do feudalismo para o comunismo. Por quê? Porque você não tinha os meios de produção necessários para suprir as necessidades de todos. A partir do momento que esses meios de produção surgem isso é uma coisa muito boa. Mas como eles ficaram concentrados nas mãos de poucas pessoas essa coisa boa torna-se uma coisa ruim e passa a gerar contradições. Essas crises são manifestações dessas contradições. então vai chegar o momento que a classe trabalhadora ela vai precisar abolir todo esse sistema. E eu falo isso porque até comecei a falar isso agora há pouco o problema não é a tecnologia o problema não é a indústria o problema não é o trabalho o problema é a concentração de tudo isso nas mãos do empresário. o problema é você ter tão poucos com a posse de tanto enquanto nós temos tantos que nada tem. E por que que é muito importante isso? Porque nem sempre isso esteve claro. Vocês vão se lembrar que na Inglaterra do século XIX nós tivemos um movimento muito interessante que era que era o ludismo. E o que foi o ludismo? Foi um dos primeiros movimentos operários do século XIX. Não se sabe ao certo se a personagem se Ned Lude realmente existiu o nome vem dele mas o fato é que o movimento ludista foi um movimento de operários que identificavam nas máquinas a origem de toda desigualdade social. então o que eles faziam? Destruíam as máquinas. Então eles pegavam seus grandes martelos e entravam nas fábricas e destruíam as máquinas. Este foi o movimento ludista. E é muito interessante a gente analisar que o problema não está na máquina. A máquina ela inclusive vai ajudar a classe trabalhadora. Mas ela vai ajudar a classe trabalhadora emancipada. Porque no momento que a gente que a classe trabalhadora se emancipar as máquinas elas nos ajudarão a ter prosperidade e a satisfazer as necessidades de toda a humanidade. Então no momento que a classe trabalhadora se conscientizar das suas possibilidades ela vai colocar fim à miséria e vai por fim a todo esse sistema de crise contínuo que é inerente ao capitalismo. O que acontece? o finalzinho ele coloca dois pontos para resumir para concluir. Um nos dias de hoje esses males só podem ser atribuídos ao regime social que deixou de corresponder às exigências da situação real. Dois já existem condições para a supressão de todos esses males por meio da construção de uma nova ordem social. Ou seja o problema não é a industrialização a industrialização trouxe uma série de mazelas para a humanidade. Não. Não foi a industrialização. Quem trouxe foi a concentração das indústrias nas mãos dos burgueses. Ou seja o problema é a concentração de renda o problema é a propriedade privada. Por isso que nós lutamos pelo fim da propriedade privada. Para que todos tenham acesso a tudo que é necessário para a sobrevivência de todos nós de todo o gênero humano. E fiquem tranquilos que com a abolição da propriedade privada ninguém vai pegar a escova de dente de vocês para usar não. Isso aí é muito longe de ser real. E o Engels aqui em seguida responde uma pergunta dizendo de que tipo tem que ser essa nova ordem social. E ele em seguida já explica que essa nova ordem social tem que ser uma ordem social que retira a exploração da indústria de poucas mãos e de fato coletiviza a exploração da indústria. A exploração das ferramentas dos meios de produção para a geração de riqueza. Isso deve ser tirado da mão dos pequenos empresários e colocado na mão da sociedade. Entendeu? Porque em oposição à anarquia na produção que é essa produção entre indivíduos isolados competindo entre si com a sociedade a gente tem o conceito da produção social que é a produção coordenada socialmente pelas necessidades pontuais da sociedade. Então é isso que ele diz essa nova ordem social tem que ser uma ordem que abole a propriedade privada. E os produtos devem ser repartidos para todos de acordo com aquilo que o trabalho dele se apresenta. Mas é claro que isso não quer dizer que se você não tiver aptidão de trabalhar você vai ser largado para morrer. Não, muito pelo contrário. De cada um de acordo com as suas capacidades para cada um de acordo com as suas necessidades. Isso é um conceito muito importante da produção social, da produção comunitária. Então é por esse motivo que os comunistas militam pela coletivização dos meios de produção como uma das condições para a libertação do proletariado. Isso aí. Dentro do 14 ainda é justamente o que você falou eu sistematizei três questões. Questão da posse, questão da relação e a questão da propriedade privada. Então resumo a posse ela a produção a posse das coisas a propriedade privada. Ela deixa de pertencer a poucos e passa a pertencer a todos. Então nós temos essa mudança. Com relação a a forma de das pessoas se relacionarem. Ela deixa de ser competição deixa de haver a concorrência e passa a haver a colaboração. Passa a haver a associação. E a propriedade privada ela tem que ser suprimida porque ela é indissociável da concorrência. Então não como separar propriedade privada e concorrência. Nós temos que acabar acabando com uma acaba com a outra. Show de bola. 15. Então a abolição da propriedade privada ela não era possível anteriormente? O que você me diz, João? Não. Todas as transformações que a gente vê dos modos de produção porque existe essa divisão da história muito interessante em modos de produção nos primórdios da história a gente tinha ali o comunismo primitivo depois a gente vai evoluindo pro modo de produção escravagista a gente tem lá o modo de produção feudal e tal e tal e tal não necessariamente nessa ordem eles dependem de específicas relações de produção eles dependem de específicas tecnologias avanços e tudo mais e a abolição da propriedade privada não se dava possível nesse momento porque a gente não tinha como depois que saiu porque a propriedade privada não existiu sempre gente se a gente lê aqui o livro que eu citei mais cedo a origem da família da propriedade privada do estado a gente vê que a organização no modo de produção do comunismo primitivo era muito diferente de qualquer outra coisa mas a partir do momento que a gente tem a propriedade privada ela não poderia depois estabelecida ser abolida até o presente momento porque a gente não tinha as condições de produção para organizar toda a sociedade em volta disso dessa produção socializada o que você pode complementar nisso aí Amorim? perfeito é porque o que acontece nas palavras deles mesmo a propriedade privada a partir do momento que ela surge vai surgir uma série de contradições porque antes a humanidade ela não tinha meios de subsistência para o do mundo não tinha como antes da revolução industrial e tudo mais então sempre enquanto não tem meios de suprir a subsistência de todos o mais forte ele vai prevalecer então aí nós vamos ter lá uma classe mais forte que vai concentrar os meios de subsistência para si em detrimento das classes mais fracas que elas vão empobrecer nas palavras do texto aqui enquanto não puder ser produzido tanto que seja não só suficiente para todos mas que também fique um excedente de produtos para aumento do capital social e para a formação de mais forças produtivas terá sempre de haver uma classe dominante dispondo das forças produtivas da sociedade e uma classe pobre e oprimida então sempre enquanto essas condições prevalecessem sempre haveria de ser assim aí que está a mágica foi assim com os regimos escravocratas foi assim na Idade Média com o barão e com o servo foi assim na Baixa Idade Média com os mestres de corporação foi assim no século XVII com o proprietário da manufatura e aí vai ser assim no século XIX com o fabricante e com o proletário só que neste momento no século XIX tipo não desculpa até esse momento até esse momento no século XIX a humanidade não tinha condições de produzir o suficiente para todo mundo vai ser com a revolução industrial que isso passa a ser possível e aí o que acontece aí a burguesia aproveitando dessa situação ela passa a acumular cada vez mais gerando cada vez mais miséria só que só que a própria a própria burguesia ela não consegue controlar o sistema que a mantém ela é incapaz e aí agora é o momento viajandão porque é o seguinte é um trecho do manifesto que eu acho fantástico que eu acho fantástico porque eu gosto muito de poesia romântica eu gosto muito de Goethe eu falo Goethe mas em alemão deve ser alguma coisa do tipo é um cultural é eu gosto muito de e o ele ele não é só eu que gosto dele né ao que parece o Marx também gostava e vocês vão saber do que eu estou falando aqui em nossos estou lendo aqui direto da edição que o Ademir ganhou tá em nossos dias ocorre uma evolução semelhante as relações de produção e de circulação burguesas as relações burguesas de propriedade a sociedade burguesa moderna que como por encanto como que por encanto criou meios de produção e de circulação tão espetaculares mas parecem o feiticeiro que não consegue controlar os poderes subterrâneos que ele mesmo invocou cara eu lembro exatamente que quando eu li é primeira vez o manifesto eu li o manifesto antes de ter lido Goethe né então a única referência hora que eu li isso aqui eu falei caraca isso aqui é eu lembrei na hora de fantasia do Mickey o filminho da Disney do Mickey é a historinha do aprendiz de feiticeiro e esse aprendiz de feiticeiro o feiticeiro ele sai e aí ele o feiticeiro manda o ordem pra ele varrer lá o lugar lá que eles fazem feitiço aí ele chama um encanto manda o esfregão varrer esfregar lá a oficina aí esse esfregão foge do controle dele ele pega um machado corta o esfregão no meio vira dois esfregões é a historinha da Disney lá cara é essa historinha da Disney ela ela é baseada nesse poema do Goethe né de 1797 o aprendiz de feiticeiro que foi uma referência direta que o Marx faz aqui na no Manifesto Comunista e por que que eu tô falando isso porque é muito interessante porque o Engels ele é um cara muito direto o Engels ele é o cara seguinte ó pode fazer isso não o que que é aquilo aquilo é aquilo pá o Marx é o cara que viaja o Marx ele vai lá meu gente põe uma coisa na cabeça de vocês o Marx era sobretudo um cara culto pra caramba um cara muito culto então se você isso é muito interessante porque você tem é os fundamentos do comunismo escrito pelo Engels que é uma obra muito didática mas é uma obra seca ela é papo pergunta e resposta parece um saque parece um Q&A ali porque é na verdade e aí você tem um manifesto que é todo um negócio viajandão um espectro ronda a Europa que é o espectro do comunismo então tem toda essa cara isso é o Marx porque o fundamento o cara todo o fundamento do comunismo já estava lá no livro princípios só que aí o Marx ele pega e traz toda uma roupagem filosófica uma série de referências literárias tudo que é sólido desmancha no ar e todo esse lance então ou seja quando eu falo leiam o Marx porque é muito massa é porque é muito massa cara se você for ler se você for pegar lá cartas de Kugman eu vou pegar lá o 18 Brumário e você quiser ler por mera fruição você quiser ler sim independente não vou não quero estudar comunismo não eu vou ler cartas de Kugman normal aqui só pra curtir a noite cara você pode ler você vai curtir o Marx é um cara inteligente pra caramba ele é um cara engraçado pra caramba ele é um cara irônico um cara inteligente a dar com pau saca então vocês não perdem em se debruçar sobre isso então voltando então esse esse momento né João esse momento aí o Engels deve ter virado pro Marx imagina eles conversando lá aí o Marx fala cara Engels imagina o feiticeiro convocando lá os poderes subterrâneos é a burguesia é a burguesia que convocou esses poderes ela não mais consegue controlar aí o Engels vira pra ele assim puta que pariu Marquinho é Marx né que bom do bom puta que pariu Marquinho que bom do bom esse que legal e aí fala não tá pode escreve isso aí que a galera vai curtir aí eles colocaram isso mas o fato é que é esse a burguesia ela perde o controle disso por isso que ela tá sujeita a crises constantes e a missão histórica do proletariado é pôr fim a essas crises constantes pra frente bora deixa eu te perguntar oi deixa eu te perguntar pode pode então aí você mata é só 16 é João será possível a abolição da propriedade privada por fins pacíficos olha seria muito de querer né que fosse mas infelizmente a gente sabe que a abolição da propriedade privada nunca se daria por completa por meios pacíficos tanto através de uma análise histórica a gente vê isso quanto de uma análise muito simples da realidade né todas as mudanças de modos de produção elas se dão por revoltas por revoluções a revolução francesa que foi uma grande revolução burguesa que a gente elabora na transmissão anterior porra foi uma revolução do caralho não sei o que então não é possível porque os antigos os detentores a classe dominante ela tem mecanismos de assegurar os seus privilégios e elas não querem se soltar dos seus privilégios então elas se mantém sim no poder e usam da opressão usam da perseguição da propaganda de tudo isso para se manter no poder mas a gente também não pode isso é uma coisa que às vezes eu vejo em alguns companheiros é ter esse esse fetiche pela violência revolucionária e veja eu falo violência revolucionária com todas as ressalvas e me colocando fora de um juízo de valor porque eu entendo sim as condições de cada época e de cada revolução então eu não falo de violência revolucionária como falaria por exemplo uma Hannah Arendt quando ela fala das categorias do socialitarismo eu particularmente acho isso uma baboseira acho isso uma visão pouco materialista das coisas mas a gente não pode achar que se eu pegar um fuzil e sair atirando em todo mundo vou fazer a revolução não a revolução é muito além da violência vai muito além da violência e também além disso a gente vai abordar isso na próxima questão então não não é possível infelizmente a abolição da propriedade por vias pacíficas quer complementar? quero porque é o seguinte ele realmente quando a gente fala isso dá a impressão que é porque a gente quer a violência e nós não queremos a violência tanto que o Engels coloca se fosse possível nós os comunistas jamais iríamos nos opor a isso porque é o que nós queremos também porém o que acontece o proletariado oprimido ele é sistematicamente empurrado para uma revolução e nós não temos outra escolha nós todos nós eu você quem aqui nos ouve hoje nós defendemos as nossas crenças as nossas convicções com palavras mas vai chegar o momento que nós teremos que defender com atos por quê? porque não somos nós que criamos as crises não somos nós e a todo tempo nós temos a nossa existência ameaçada a nossa existência física ameaçada por conta dessas crises quando a gente chega e fala assim e esse é outro texto importante que em algum momento a gente vai ter que trabalhar com ele socialismo ou barbárie quando a gente diz socialismo e barbárie o que nós estamos querendo dizer? que ou a gente avança ou a roda da história gira ou a humanidade está em risco é a humanidade que está em risco não é simplesmente assim os canhotinhos não é a humanidade que está em risco e nós estamos num ponto tão tão denso disso que que isso está se tornando visível porque mas vem cá mas vem cá por que que você fala que está se tornando visível? nós estamos caminhando para o socialismo? não, nós estamos caminhando para a barbárie o que é capaz de barrar esse avanço da barbárie? é o socialismo tanto que a barbárie está avançando que nós estamos perdendo todos os direitos conquistados no último século nós estamos retroagindo com relação a uma série de valores então muitas pessoas não se deram conta ainda que que o Brasil está em vias de deixar de ser uma democracia nós estamos em vias de deixar de ser uma democracia infelizmente o presidente que nos governa diz dia sim o outro dia também que não vai aceitar o resultado das urnas ele não vai aceitar e ele tem criado condições sistematicamente para questionar esse resultado então se o atual presidente este aqui fora Bolsonaro se o atual presidente ele se mantém no poder seja por eleição ou seja por golpe com as milícias e com as polícias estaduais contando com o silêncio do exército a sequência é a implantação de uma ditadura nos mesmos modos que tem acontecido em outros países recentemente pessoas que chegam pessoas que chegam ao poder democraticamente no segundo mandato fecham o regime então numa situação como essa o que caga a nós numa situação em que a existência das pessoas está ameaçada hoje nós estamos presenciando um genocídio do povo brasileiro em geral e de alguns povos como os indígenas em particular este governo transformou tribos indígenas em laboratórios de testes nefastos de cunvermectina coroquina o Brasil é o país do mundo que mais morreu crianças por covid-19 vocês tem ideia de quantas crianças isso notificaram Brasil morreram mais de mil crianças de covid-19 são notificadas ao passo que nações como a Inglaterra morreram duas três e a maior parte dessas crianças que morreram de covid-19 no Brasil foram crianças de tribos indígenas laboratórios a céu aberto experiências menguelianas feitas por esse governo nefasto nós não vamos vai chegar o momento que se a barbárie avançar nós não vamos conseguir combater isso com live no facebook não vai dar para combater isso com live no youtube não chegou esse momento mas esse momento não está longe então o que pode ser feito eu que sou pai farei tudo para que não chegue nesse ponto mas vocês percebem que não depende da gente percebem que tem coisas que dependem de nós agora tem coisa que não depende da gente tem coisa que não depende eu até brinquei até brinquei com o João esse dia para trás de vez em quando a gente escuta isso né João ai vocês são muito radical vocês são muito radical é porque não vai eu gravei um áudio gritando isso para ele é porque não é você em 2023 pendurado no pau de aranha tomando tomando choque no rabo filho da puta é por isso que você nos chama de radical porque não será provavelmente as pessoas que nos chamam de radicais provavelmente não serão elas a serem presas e torturadas no regime de exceção mas é claro que eu não quero ser preso e torturado no regime de exceção por quê? porque eu não quero o regime de exceção mas isso não depende da gente quem quer o regime de exceção? então quem depois quem já se debruçou quem tiver a oportunidade de se debruçar sobre esse capítulo ele está falando exatamente isso não depende da classe proletária as crises não dependem de nós mas nós precisamos estar à altura dos desafios históricos quando eles nos são colocados e é isso amiguxos Amorim você é um stalinista Amorim vamos para a próxima pergunta será possível abolir a propriedade privada de um só golpe? não próxima pergunta olha é interessante porque de fato não e o Engels inclusive tem livro sobre isso o socialismo jurídico do Engels que fala que nem por decreto nem por um só golpe vai se abolir a propriedade privada a propriedade privada é toda uma forma de organização social que para a gente parece indissociável do ser humano parece uma característica fundamental para a gente a propriedade privada mas não é e passa por um processo de educação em que aí um Estado socialista precisa educar a população e incitar a população a ver essas instituições instituições até como o próprio Estado como obsoletas para a organização social então não é um processo é um processo difícil é um processo longo né e a questão é o seguinte ele fala também isso que o Amorim disse né e essa revolução essa necessidade de reação se aproxima pouco a pouco e é uma questão de não cair na barbárie de preservar a humanidade preservar também o que a humanidade mais depende para viver que é o planeta gente eu acho que o ecossocialismo hoje em dia ele tinha que estar sendo muito mais divulgado porque é importante demais uma produção social em detrimento de uma produção de excedentes usando lucro para manter o nosso planeta numa redoma sustentável então não não será possível abolir a propriedade de um só golpe perfeito você falou do passo a passo e a 18 ela traz exatamente esse passo a passo que curso de desenvolvimento tomará essa revolução então o que acontece a primeira coisa que é colocada aqui gente se eu cair vocês me perdoam meu computador começou a fazer um peripaque aqui eu não sei o que é não a primeira coisa é estabelecer oi tudo bem eu estou aí ainda sim sim você está beleza a primeira coisa é estabelecer o regime democrático só que esse rejático ele só serve para os comunistas para construir as etapas seguintes porque se não fosse pelas etapas para chegar no comunismo de fato nós não de nada nos adiantaria a democracia e aí os passos a passos são os seguintes vou falar só alguns limitação ou seja uma fase intermediária numa fase em que primeiro que é o socialismo a transição ainda dentro da democracia restrição da propriedade privada por meio de impostos progressivos eu lembro aqui em Franca governo do PT quando instituiu-se imposto progressivo PTU progressivo para as grandes áreas urbanas não era para a pequena propriedade criou-se uma gritaria generalizada e ainda mais o que acontece ainda mais porque a população não tinha muita condição objetiva de entender que aquele aumento de imposto não era para ele era para as grandes áreas urbanas ociosas as grandes fazendas dentro das cidades mas é uma os regimes democráticos eles precisam fazer isso restrição privada de impostos progressivos imposto sobre herança pessoal imposto sobre herança nós não temos isso no Brasil nós não temos impostos sobre as grandes fortunas expropriação gradual dos latifundiários dos fabricantes dos proprietários na versão do marxist.org está escrito caminhos de ferro mas são as estradas enfim centralização do sistema de crédito nas mãos do Estado a educação também nas mãos do Estado todos os meios de transporte também nas mãos do Estado então todas essas medidas empreendidas paulatinamente devagarzinho vão conduzir vão conduzir a etapa final tem como fazer de uma vez? não não tem como fazer de uma vez o João já falou só que no momento que você começar a fazer isso uma vai puxar a outra porque elas estão todas interligadas então o Estado vai concentrar nas suas mãos a agricultura o Estado o povo vai concentrar nas suas mãos as indústrias o dinheiro vai se tornar supérfluo o dinheiro se torna obsoleto e isso tudo que nós estamos descrevendo pessoal é uma nova sociedade é uma sociedade diferente uma sociedade que vai dar origem a uma nova uma nova humanidade um novo homem uma nova mulher isso é muito importante e aqueles que de repente estiverem pensando e falarem ah mas isso é impossível lógico que não a revolução industrial transformou aquele homem e aquela mulher do século 17 do século 18 em outro homem em outra mulher da mesma forma que o comunismo vai fazer o mesmo só que vai fazer para o bem nós vamos sair de um regime de opressão e ir para um regime de abastecimento pleno capaz de satisfazer as necessidades das pessoas sair de um regime de infelicidade para um regime de felicidade de construção de cooperação é um outro paradigma mesmo é um outro paradigma e isso não significa que vai ser fácil não é fácil não é de uma vez de uma hora para a outra mas é extremamente necessário João todos esses tópicos são muito interessantes e isso aqui a gente pode ver especificamente sendo traduzido para o manifesto esse trecho com o passo a passo está tudo lá claro que a gente tem que considerar também gente o tempo todo que isso aqui é um texto de dois séculos atrás então é natural que algumas coisas possam parecer anacrônicas mas o grosso o bruto é ótimo é excelente a gente pode imaginar pode pensar pode ver isso aqui com as óticas de hoje em dia com a ótica de hoje em dia e a pergunta 19 é a seguinte poderá esta revolução realizar-se apenas num único país e eu vou tomar aqui a frente para responder e a resposta também é diga não próxima pergunta de fato o Engels ele é sempre muito preciso e ele começa aqui não um não bem seco mas é o seguinte a grande indústria ela conectou o mundo todo ela criou uma interdependência entre todas as nações então o que aquele aquele vídeo que os liberais adoram da produção do lápis que uma parte do lápis vem da PQP e a outra de não sei aonde isso é muito real o mundo todo está conectado e na medida em que se realiza a revolução em um país a gente precisa que todos os outros países sejam levados juntos em caminho desse novo modo de produção porque não existe por exemplo hoje em dia seria impossível existir um país feudal a própria ideia de país e feudalismo são contraditórias e a gente tem que visualizar também o aspecto prático disso que é o seguinte o grande cerco que sempre se fecha em volta de regimes socialistas os bloqueios embargos as agressões literalmente físicas mesmo entendeu envenenamento da população como a gente teve na Coreia Popular os Estados Unidos envenenando os rios da Coreia Popular para matar o povo entendeu a destruição completa de qualquer país que tente seguir um caminho focado na autodeterminação dos povos se você não obedece as ordens imperialistas do capital você vai ser perseguido então não não dá para a gente fazer o socialismo em um país só é um teor internacionalista insociável no marxismo desculpa Stalin não mas isso aí é discutível vamos para para a vintésima pergunta quais são as consequências da abolição final da propriedade privada Morim perfeito vamos lá o que acontece em etapas então quais são as consequências tirar a produção das mãos dos capitalistas e administrá-la de acordo com o plano baseado na disponibilidade dos recursos e das necessidades gerais gente isso aqui é um plano de de adequação então eu enxergo nisso aqui o seguinte nós temos um sistema que não funciona a gente vai lá tipo uma empresa a empresa ela está dando errado não está funcionando aí vai lá contrata um consultor caríssimo ele vem enxerga o problema e fala a solução é a seguinte tira a produção das mãos dos capitalistas e vamos começar a administrar essa produção aqui de uma forma racional obedecendo a disponibilidade de recursos e atendendo as necessidades gerais de todos essa é a consequência essa é a principal o que que vai derivar disso as crises deixarão de acontecer porque a crise é uma consequência do desajuste então você fazendo o ajuste estas crises ah nunca mais vai ter crise não vai ter pode ter crise crise natural pode ter crise de desabastecimento pode vir uma pandemia como está acontecendo agora então algumas características de crise podem acontecer mas não a crise que é inerente ao capitalismo aquela lá vai deixar de acontecer e a produção será ampliada por que que vai ampliar a produção vai ampliar a produção para oferecer as condições de subsistência de toda a população do mundo antes nós não tínhamos condições de fazer isso hoje nós temos tá e o que que acontece esse capítulo ele avança não vou nós não podemos ficar muito tempo nele que agora são quatro horas vamos ter que ir muito rápido mas ele tem aqui uma visão holística de tudo ele quer ele quer ele imagina o fim da alienação possibilitando que o trabalhador tenha uma visão total de todas as cadeias de produção então ele quer quebrar aqui a dicotomia entre homem do campo e homem da cidade entre a divisão de trabalho né então ele quem quiser se deliciar com esse texto esse trecho aqui é um texto muito interessante vamos pra 21 João vamos vamos eu só quero só quero pontuar duas coisas bem rapidinho que eu esqueci de falar sobre a questão anterior é o seguinte apesar da revolução não poder se fazer em um país só o teor nacional ainda existe a questão nacional no marxismo ainda existe porque o mundo atual está dividido em territórios então sim são etapas mas ela não pode ficar só em um país e vamos pra pra próxima próxima questão né que é sobre a família sobre a família que influência exercerá a ordem social comunista sobre a família e a resposta do Engels é muito simples ela vai fazer com que ambos os sectos os indivíduos que estejam na família nessa relação estejam participando de forma genuína disso de forma autônoma disso porque por exemplo a propriedade privada ela faz com que a mulher seja dependente do homem e a propriedade privada também individualiza as famílias e tira o teor de comunidade que educaria as crianças a partir do momento que você cria toda essa situação de dependência no núcleo da família as relações dessa suposta união divina se tornam desiguais então pra gente conseguir com que a família monogâmica seja estruturada de forma legítima a gente precisa abolir a propriedade privada isso também bate a questão de que a família tem que ser destruída não a nossa organização de família baseada em valores burgueses de propriedade privada um machismo mesmo que é estrutural do capitalismo isso acaba mas as pessoas muitas vezes pensam nossa mas querem instituir a poligamia vai todo mundo com o metodoro vai ficar uma loucura não gente não é isso o Engels responde ele responde exatamente essa questão na origem da família propriedade privada e do estado então não tem nada dessa loucura aí não é e quando nós percebemos setores que de conservadores não tem nada que na verdade são extremamente racionários quando a gente vê esses setores neopentex da vida falando a favor da família e na verdade o que essas pessoas muitas vezes estão falando algumas delas sem perceber tudo bem algumas delas sem compreender o que está falando mas o que a gente ouve muitas vezes falando é o seguinte é é o retorno de um de um sistema patriarcal então na verdade as pessoas não estão valorizando a família estão valorizando o homem um homem frágil inseguro a ponto de necessitar de todo um sistema de crenças para poder para poder manter o seu poder ali isso é isso é tão triste isso é tão triste que que eu vou chorar mentira não vou chorar eu quero dizer o seguinte porque em momento algum quem faz essa defesa desse tipo de família está defendendo a família na verdade quem faz a defesa desse tipo de família está defendendo a manutenção de privilégios está defendendo sobrepor a mulher e os filhos a um regime não raras vezes despótico a um regime não raras vezes de opressão é lógico que nós não podemos compactuar com isso é claro e grande parte dos feminicídios que acontecem hoje no Brasil são derivados dessa ideia de posse grande parte dos homens no Brasil cresceram com essa ideia de posse sobre o corpo feminino sobre a mulher então a mulher as pessoas têm resistido grande parte da machaiada aí não consegue ouvir um não em muitos casos depois de um fim de um relacionamento o resultado disso acaba sendo a pessoa ir lá e matar a mulher gente eu eu uso eu sempre vejo notícias por diversos centrais de notícias diferentes mas a página da UOL em particular me escandaliza raros os dias que não temos um feminicídio entre as manchetes raro o dia que não tem ali um caso de assassinato ou tentativa ou tentativa de assassinato entre as manchetes tá então o que o que o que engels defende ele fala olha relação entre homem e mulher ou entre qualquer um com qualquer outra pessoa vai ser da esfera privada nenhuma mulher nenhuma mulher vai ser obrigada a ficar com o homem para que ele para que ele a sustente né então não vai não vai não vai acontecer por conta disso e a família também não tem que se manter só por conta dos filhos porque o estado vai se chamar para si a responsabilidade de manter a educação deles e o que vai permitir uma liberdade maior para a mulher né é claro gente que tudo isso está sendo escrito como o próprio João já disse há dois séculos atrás muita coisa nós temos que trazer para o nosso contexto aqui existem muitos historiadores muitos pensadores muitos filósofos que se debruçaram sobre essas obras e nos trouxeram pontos de vista interessantes sobre isso então é lógico que esse assunto não se esgota aqui e nada do que nós estamos trazendo tem a pretensão de ser definitivo para frente as próximas perguntas 22 22 e a 23 ela não está disponível ele não desenvolveu essas perguntas não nessa obra qual será a atitude do comunismo perante as nacionalidades você acabou de falar um pouquinho sobre isso né João e qual será a atitude do comunismo perante as religiões existentes ele também não vai falar isso aqui ele vai falar isso em outro momento e aí vão faltar apenas duas perguntas né qual é a diferença entre os comunistas e os socialistas eu acho que a gente tem que ser bem rápido aqui João que é o seguinte primeiro porque ele já falou disso no manifesto mas só para relembrar ele coloca aqui três categorias de socialistas uma que é uma categoria ligada ao antigo regime tem pouco interesse para nós hoje porque ela não existe mais uma outra categoria que está ligada ao movimento momento atual que acredita que é possível ao invés de abolir esse sistema apenas consertá-lo que é possível fazer um ajuste né e a terceira categoria é a categoria que nós nos encontramos materialistas históricos dialéticos as pessoas que se denominam comunistas de fato que querem a supressão da sociedade privada desse regime de opressão quer complementar João? É a primeira categoria na época era uma categoria reacionária e hoje não cabe mais estamos muito distantes já disso a segunda categoria como o Amorim mesmo disse é o que a gente pode chamar de reformistas que acreditam que é possível uma reforma né no capitalismo e que acabe com a miséria de fato você pode até argumentar que a miséria diminui mas a exploração continua a repressão continua as crises continuam e continuam gerando a miséria e no terceiro ponto que na verdade do terceiro derivam dois derivam o que ele chama de socialista democrático que acaba caindo como reformista porque ele acha que a gente vai chegar no comunismo através da democracia burguesa né através de decretos de enfim da instituição estatal burguesa e os comunistas de fato que pregam que a gente deve caminhar com esses socialistas democráticos até um certo ponto mas que a revolução ela é indissociável da grande transformação e a gente pode partir para o último ponto que é um ponto interessante qual a atitude dos comunistas face aos restantes partidos políticos do nosso tempo isso também um pouco anacrônico mas ele vai falar basicamente de tática ele fala aqui em determinado momento que os comunistas por exemplo o proletariado muitas vezes deve se aliar com os burgueses para que eles eliminem os resquícios de um competidor na equação por exemplo nessa época que foi escrito existe um país que ainda eram monarquias então os burgueses queriam destituir essa monarquia implementar a democracia e o proletariado deveria sim permitir que os burgueses chegassem ao poder para que eles pudessem brigar frente a frente com a burguesia para fazer a revolução seguindo o caminho da história a roda da história girar dessa forma mas a gente tem que entender gente que hoje em dia a gente não tem mais uma monarquia então não tem por que nós os proletariados os operários os trabalhadores e camponeses ficar fazendo alianças com a burguesia claro que existem momentos pontuais muito estratégicos para que a situação não fique mais difícil para a gente tipo agora tipo agora tipo agora a gente não quer que os nossos espaços de fala liberdade de manifestação se acabem entendeu mas a gente não pode diz aqui o próprio Engels cair nas autoilusões burguesas de que o capitalismo pode acabar com a miséria acabar com a exploração não de forma alguma isso pode acontecer Amorim perfeito eu complementaria apenas dizendo que é o seguinte se a resposta que ele nos dá diz diz pouco diz alguma coisa mas não é tanto diz pouco sobre o momento atual a pergunta ainda é muito pertinente então a pergunta ela continua válida a nossa a nossa militância ela é ela não é estática ela é dialética a gente precisa continuar sempre analisando uma sempre analisando o cenário atual pra ver como que a gente vai se portar e já indo pra conclusão né eu queria responder também o Ademir ele fez uma pergunta falou sobre sobre filme e você eu acho que foi você João você acabou de escrever né pra começar começa aí com o jovem Marx vai tratar exatamente dessa fase deles dele e do Engels no comecinho ali começando a escrever ele se conhece esse filme né exato muito legal tá filme bacana tem no Youtube tem no Youtube a Stephanie trouxe outra sugestão aqui do Messias Negro temos outros temos muitos filmes mas aí o que a gente vai o que a gente pode fazer João já ficou uma proposta vamos organizar vamos fazer um esforço da gente organizar uma um conjunto de referências cinematográficas pra pra gente recomendar junto com a bibliografia pra que as pessoas possam ir assistindo e fazendo descobertas junto junto com com as leituras seria muito interessante no momento do manifesto no caso do manifesto e dos fundamentos do comunismo princípios do comunismo eu acho que o filme ideal é esse mesmo é o Jovem Marx porque trata exatamente da feitura desse período né exato então é bem bacana mesmo agora partindo já pra concluir o que que acontece pessoal isso essa é uma discussão que talvez dos membros do coletivo da cultura talvez o João seja a pessoa com quem eu mais converso sobre isso pelo seguinte nós somos militantes do partido dos trabalhadores tanto eu sou filiado ao PT quanto o João também é filiado ao PT e nós somos muito críticos com relação a uma uma série de coisas do partido muitas coisas mesmo as pessoas confundem as pessoas confundem política porque a gente cresceu a gente cresceu nós na sociedade ouvindo dizer que futebol política e religião não se discute e é justamente por isso que nós estamos uma merda nesses três esquisitos se a gente discutisse quem sabe a gente estaria melhor um pouquinho em cada um destes né política se discute sim e a gente e as pessoas meio que mistura política com futebol e com religião haja vista aí o Messias Jair Messias com a sua Copa América e suas politicagens então o que acontece muitas vezes as pessoas tem uma postura de torcedor então a pessoa de repente quando ela se mostra simpatizante de um partido ela se torna torcedora daquele partido isso é uma aberração política não é isso política não é defender o Lula qualquer merda que ele falar você vai lá e bate palma política não é isso política não é ser signatário de qualquer tese que o partido A, B ou C vier a editar a defender não política é a arte do diálogo da conversa política é o que nós estamos fazendo aqui isso é política e aí o que acontece às vezes as pessoas que tem essa visão muitas vezes equivocada romântica puritana sei lá o que às vezes a pessoa fala assim ai eu queria militar é mas sabe eu queria militar tipo assim no partido perfeito sabe no partido perfeito não existe não existe é tudo perfeito é tudo ruim tem uns que são piores que os outros mas são todos muito ruins para aquilo que a gente precisa o que a gente precisa a gente precisa fazer a revolução nosso objetivo é mudar a sociedade nosso objetivo é acabar com a opressão esse é o nosso objetivo nós vamos fazer isso dentro de qualquer partido político nós não vamos só que nessa fase que nós estamos na democracia os partidos são importantes e aí eu termino fazendo um apelo para todo mundo qual que é o apelo pessoal quem não está organizado em alguma agremiação em algum alguma legenda em algum coletivo qual que é o chamado que eu faço se organize tá por quê porque de repente as coisas que nós estamos falando para você de repente faz sentido venha militar com a gente venha 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 serrar fileiras conosco venha para o partido dos trabalhadores vamos encher o saco do povo com a gente lá vamos brigar vamos descabelar lá dentro com a gente ah não não eu não quero fazer parte do PT cara em Franca em Franca existe o PSOL com camaradas que são fantásticos vou citar nominalmente alguns mas são muitos eu gosto muito sou muito amigo do Adolfo é um cara fora de série gosto muito e certamente vocês conhecerão Guilherme Cortez foi um dos candidatos a vereador mais votados dessa cidade ano passado então você não quer se organizar no PT procure o PSOL chame esses camaradas se organize junto com eles ah não não quero mexer com o PSOL não eu quero eu quero organizar outro partido tem o PCB o PCB do camarada Tito Bellini que é um dos seres humanos que eu mais admiro na face da terra pessoa fora de série é quem me deu esse livro tá é quem me deu esse manifesto não dá pra ler aí mas tá autografado foi presente dele ele e outros camaradas que estão no PCB a Lara o Pedro meu o trabalho que eles fazem é fora de série é fenomenal então se você não se encontra em uma legenda busque a outra você não se encontra nessa busque a outra tem os meninos da Juventude da Juventude Pátria Livre a Ana Júlia e outros tantos que também estão organizados em Franco fazendo um trabalho fenomenal ah eu não quero me organizar através de partido político tem o coletivo da cultura o coletivo que organiza eventos como esse aqui o coletivo que tá sempre na luta tava na luta pela implementação da Lei Aldir Blanc no município que tá se somando a todos esses outros grupos pelo Fora Bolsonaro e outras tantas lutas que 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 às vezes a gente se assusta né João porque faz tão pouco tempo que a gente tá na que a gente que o coletivo tá atuante e a gente já fez tanta coisa né o que não pode é você achar que você sozinho vai fazer a diferença porque essa ideia de você fazer as coisas sozinha ali é uma ideia que tá muito próxima da ideia de ativismo que é uma coisa que tá muito na moda lá nos Estados Unidos o cara é ativista o negócio ativista não é militante ativista não é militante tá você eu tenho certeza que todo mundo que tá me ouvindo aqui eu tenho certeza que só de vocês estarem aqui vocês são pessoas fantásticas estarem buscando conhecimento se instruindo tenho certeza que vocês são pessoas porretas mas se vocês juntarem com outras pessoas porretas vocês vão conseguir fazer muito mais vocês podem ter certeza então qual que é o nosso papel hoje qual que é o desafio que tá dado a gente precisa se organizar porque enquanto nós não estamos organizados o inimigo está o inimigo está organizado muito bem organizado e enquanto isso a gente dá muito mais atenção atenção pra aquilo que nos diferencia do que pra aquela zona de intersecção gigantesca que é o que nos une e aí eu faço a ponte pra frente fora Bolsonaro a nossa frente aqui em Franca que vai fazer atos importantes semana que vem nós teremos atividades durante a semana que vão culminar num grande ato dia 19 essa essa frente formada por homens e mulheres de luta além das entidades essa frente ela ela constitui um verdadeiro grupo de resistência ao fascismo aqui no interior do estado de São Paulo e eu ouso dizer eu ouso dizer que do interior né de Campinas pra cá se ela não é a mais organizada ela está entre as três mais organizadas do estado por quê? porque são pessoas que se organizaram em torno de de um único objetivo né e é um pouco isso pessoal é um pouco isso e e é isso aí João é isso aí Amorim assim sem palavras eu acho que essa finalização foi excelente eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou quero parabenizar quem ganhou os livros Amorim quero te agradecer por ter se disposto a participar foi assim enriquecedor pra caramba acho que pra todos e me despeço aqui pessoal bom sábado bom final de semana compareçam aos atos no dia 19 na cidade de vocês na cidade de Franca é muito importante e organizem-se porque o lema é paz entre nós e guerra aos senhores pessoal encerro aqui